e salve rapaziada mais uma vez estou aqui o intuito bem diferente novamente um pouco saldo um inscrito mandou recentemente aqui no canal para basicamente a gente pegar 5 dólares e tentar profitar no que drop será que dá profite certo não dá para pegar algumas skins dele não sei eu vou testar com vocês aqui agora tá bom lembrando para vocês galera que a gente conseguiu já pegar uma faca com 50 dólares e esse vídeo tá aqui no canal tem pouco tempo que eu postei ele mas é o seguinte gás me pediram também para mim fazer um uma traideira nessa realidade tentar pegar uma faca com 10 dólares infelizmente não conseguimos mesmo assim eu vou postar o vídeo para vocês porque é um teste que é bem difícil mesmo né mas a gente chegou próximo mano mas a gente vai ter uma nova tentativa é claro se vocês deixarem o like se vocês comentarem que querem ver mais vezes eu tô fazendo somente os vídeos que a rapaziada quer que eu faço tá bom no caso aqui é para me gastar 5 dólares então vou tentar gastar 5 dólares e vou ver de qual é que é qual que é a boa tá bom é deixa eu ver aqui ó vou fazer uma conta básica aqui de uma caixa que eu a cinco dólares dividido por 0,60 vai ter oito caixas e meio tá bom para gente abrir vamos colocar galera que a gente vai ter oito caixas dez caixas porque é o seguinte quando você vem aqui no que drop clica aqui ó usar código se for a primeira vez você vai ganhar 55 centavos de bônus você clica aqui aplicou não consigo aplicar porque meu próprio cupom mas você vai ganhar 10% ao depositar tudo bem 10% ao depositar você vai ganhar saldo de graça e ainda vai ter oportunidade de abrir algumas caixas então vou colocar aqui que a gente vai ter dez caixas aqui já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas dois dólares sim o canal de nx com parceria do que drop está sorteando duas facas aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio são as últimas vagas clique e participe não esquece lembrando quanto mais você deposita mais chance você tem jogue com responsabilidade o que drop é um dos melhores sites para você tentar algo então boa sorte a todos era para ter mais tá bom se eu for olhar todos os benefícios um pouco que eu te teria umas 20 caixas dessas aqui para abrir tá bom mas vamos começar ao pouco e ao básico às vezes até mesmo para quem já depositou no que drop não tem esses benefícios tá bom vamos lá então são dez caixas dessa aqui e a gente vai tirar a conclusão no final quanto que a gente conseguiu de lucro ou não tá bom lembrando que a gente tá baseando seis dólares aqui né porque aqui dez vezes sessenta centavos dá seis dólares então a gente vai tá gastando seis dólares uns benefícios dá muito mais essa realidade mas eu quero fazer o nativo para as pessoas que querem depositar como um inscrito aí do canal recentemente depositou né e não esquece galera se você depositar algum valor nesse tipo relacionado eu tô sorteando duas faquinhas para vocês tá bom se vocês quiserem participar fica à vontade aí o link tá aqui na descrição vamos lá é são seis caixas são dez caixas então vamos abrir a primeira essa caixa tem uma grande vantagem a chance dela trocar um item legal é bem grande então vamos ver se vai botar a primeira já não foi bom né mas vamos lá mano vamos ver de qual é que é se vai dar um item bom opa a segunda já foi fantástico 1.45 dólares eu quero ver no final o quanto que a gente ficar mas tá na segunda agora vamos para terceira vou nem ficar fazendo muito drama porque eu quero ver no final tá bom eu ver no final da dnc por tanto valor velho beleza essa não deu tão bom nada vamos embora para a quarta caixa agora né espero que seja a quarta caixa vamos ver se vai dar um lucro aqui né opa agora deu um lucro legal em família muita caixa dois dólares e setenta e sete mano a gente tá quase batendo na quinta caixa a gente tá quase batendo vamos para a a sexta caixa vamos lá e continuar assim é sucesso mano ó para quem vem uma dessas duas aqui ou nessa aqui ó nós pegou no meio mano vamos para a sétima caixa o interessante é que você volte tá galera não clique para abrir novamente não porque a chance da ruim é grande tá bom ó volta aqui e abre de novo vamos para a oitava caixa tá aí e aí eu vou dar uma glockzinha essa glockzinha tem na twitch.tv barradão para a nona caixa abrir sem querer duas vezes seguida vamos ver se vai dar bom hum 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 pode dar o m4 10 que essa m4 já pagava toda a situação e para a décima caixa para a gente finalizar e fazer o fechamento das aberturas tá bom opa beleza veio uma skinzinha mais legalzinha, certo? 1.46. Rapaziada, a gente finalizou com nada mais nada menos que 6 dólares em skins. E o que que eu levo isso aqui pra mim? Porque o K-Drop, quando você abre caixas nele, não é puxando o saco nem nada não, mas eu já tive diversos sites parceiros aqui do canal. E posso afirmar que nenhum site dava essa porcentagem de lucro nas aberturas. Porque, tipo assim, mano, todas as aberturas que eu fazia, eu sempre perdia, entendeu? Eu sempre não tinha um lucro ideal. E aqui eu já tenho. Eu vou tentar fazer um 2x, né? Não, não vou fazer por aqui. Eu perdi, eu tenho quase certo. Vou pelo melhorador aqui. Mas como vocês podem ver, galera, eles pagaram muito bem. E outra, deixa eu passar pra vocês uma informação. Tá 6 dólares aqui, certo? Mas quando você resgatar pra sua Steam, vai dar mais ou menos uns 40 reais, mano. Que normalmente daria uns 30 reais. Vai dar uns 40 reais. Porque o K-Drop, as skins deles são mais caras, entendeu? Quando você resgata, você olha assim o valor, você fala assim, nossa, tá ruim. Mas quando você assustar, tá bom demais, tá bom, mano? Eu vou tentar começar, galera, arriscando aqui, ó, um com 5x, velho. Quero nem saber, velho. Nas skins mais baratinhas, que são 24 centavos, vou tentar um 5x pra pegar essa WP aqui. Vamos ver se vai dar bom. É uma porcentagem um pouco baixa, então a chance de dar ruim é isso aí que vocês estão vendo, né? 17% de chance, então a gente perdemos. Tem mais umas 2 skinzinhas aqui, velho. Vou colocar 10x, velho. Vamos ver se paga um 10x, quem sabe. Novamente, jogou tudo pra cá, que vocês viram, né, rapaziada? Agora eu vou fazer uma jogada arriscada, mano, que eu, que eu falo pra vocês, eu não recomendo vocês fazerem isso, tá? Mas, assim, eu gosto de fazer coisas arriscadas. 1.5, seja o que Deus quiser. Não perdemos mesmo, mano. Você tá maluco? Eu tô te perdendo no 1.5, mano. Não tem cabimento isso, tá ligado, velho? Olha, galera, como eu falei, velho, a gente poderia muito bem ter simplesmente sacado tudo, mas a gente perdeu por ganância. E, querendo ou não, isso acontece muito aqui dentro do Keydrop. O pessoal ganancioso vem, abre caixas e perde tudo por conta disso, tá? Por causa da ganância. Mas eu vou fazer mais um teste aqui. Vou abrir 5 caixas dessas aqui e vou abrir mais 5 pra ver se a gente consegue um lucro novamente, tá bom? 5 dessa caixa aqui diretão, sem enrolação, sem meme. Vamos ver se vai dar bom, se vai pegar uma skin legal. Parará, parará. Beleza, mano, pegou skins legais. Já pagou, já pagou a porcentagem da caixa, rapaziada. Já pagou a porcentagem da caixa. 6 dólares. Vamos lá pra mais uma. Dale, dale. Foi 6 dólares de uma vez. Vamos ver. A gente vai gastar 6 dólares de novo, que é as 10 caixas, né? Agora deu ruim, pai. Melhoramento 2x. Não quero nem assistir não, velho. Vou pra dar isso aqui, velho. Ó, nem quero. Nem deu também, velho. Pelo amor de Deus. Ó, a gente tá com 6 dólares de novo, rapaziada. Será que a gente consegue um lucro? Como vocês podem ver, a gente abriu duas vezes 10 caixas e as 10 caixas pagaram o valor que a gente depositou, entendeu? Então, tipo assim, o que a gente tem que tirar de sabedoria nisso aqui é que é o seguinte, o Keydrop tá pagando bem, entendeu? Tá pagando bem. A gente, querendo ou não, somos gananciosos e a gente tem que trabalhar nessas possibilidades pra melhorar isso, tá bom? Vamos tentar mais um 10x aqui. Vamos ver se vai dar bom. Olha, não deu certo. Beleza. Agora, rapaziada, pra atorar a boca do balão, eu vou tentar um 2x com esses dois skins mais caras aqui, pra ver se a gente sai pelo menos recuperado, velho. Vamos ver se vai dar bom. Ó, 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 para, para. Fazer, rapaziada. Estamos saindo aqui do Keydrop com lucro e com uma casinha interessante, tá bom? A casinha Blue e Lanimate Factory New. Rapaz, e eu vou ser bem sincero pra vocês, que nem eu falei pros senhores, a gente poderia ter saído muito mais no lucro, a gente pode tentar um upgrade aqui, mas é bem arriscado, então se você tiver afim de iniciar no mercado das Steam ou comprar as skins novas, lucrou. Saca, tá bom? É bem tranquilo, bem fácil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje, caso vocês gostarem, eu vou trazer mais vídeos. Comenta aqui o que vocês querem ver no Keydrop também, eu acho interessante a comunidade participar e ver também os desafios, testes que a gente vai fazer direto aqui no Keydrop, tá bom? Grande abraço, valeu e até a próxima.